Então, desde o momento que o corpo da MIS amazonense foi localizado no apartamento do suspeito, a polícia do Amazonas entrou em contato com a gente da Polícia Civil de Roraima e aí nós começamos, em parceria, a fazer uma investigação. Verificamos as câmeras do posto de fiscalização do Jundiá, na divisa entre o Amazonas e Roraima, e constatamos que o veículo suspeito ultrapassou a divisa às 5h50 da manhã do dia 11. A partir daí, nós intensificamos as investigações naquela região e verificamos nas demais câmeras que, ao longo da BR-174, em direção à Boa Vista, nós verificamos que não haviam mais imagens deste veículo. Então, intensificamos as investigações naquela região. Recebemos a informação de que havia um veículo que tinha sofrido um acidente na curva da entrada do Parque Nacional do Viruá. A Polícia Rodoviária Federal veio a constatar que era realmente o veículo procurado. Começamos as investigações com os taxistas, com pessoas que poderiam dar algumas informações. Chegou ao nosso conhecimento que um taxista levou o suspeito até a Rodoviária Internacional de Boa Vista e lá ele sacou dinheiro, pagou o táxi, porque ele disse que não tinha dinheiro no momento, e de lá ele deixou na rodoviária. Posteriormente, intensificamos as investigações em hotéis, em vários locais da cidade, alguns possíveis contatos que ele poderia ter em Boa Vista, não encontramos. Após a informação de que ele sacou dinheiro na rodoviária, começamos as investigações no centro da cidade, nos hotéis, nas pensões e também outros dois pontos fundamentais, que é a divisa com a República da Guiana e com a fronteira da Venezuela. Então, os policiais do Grupo de Resposta Imediata da Polícia Civil, juntamente com a equipe de Pacaraima, Bonfim, Polícia Rodoviária Federal, DICAP, Polícia Militar e a Polícia do Amazonas, nós estamos fazendo um trabalho de inteligência, de informações, inclusive com a Guarda Nacional, com a Polícia da Venezuela e também com a Polícia da Guiana. E esperamos que o mais breve possível a gente possa encontrar o procurado.